Tá levando uma, limpa o ouvido, pra tu escutar O que eu vou falar, solteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu respeitei, traí ou não traí Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga, né? Se não, homem não aguenta Dura na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Dura na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? É o Didi Pereira, original Tá levando uma, limpa o ouvido, pra tu escutar O que eu vou falar, solteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu respeitei, traí ou não traí Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Dura na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Dura na segunda, morena na terça, quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? É o Didi Pereira, original Deu um momento, o que você sabe umcimento que tem um relacionamento que tem um relacionamento que tem freedom? Eu vou falar no chão, mas agora eu vou falar que sim, vamos bom pra vivê-la Assim, vamos lá É o Seist e.